As expectativas eram elevadíssimas e 2017 confirmou-as. Pelo quarto ano consecutivo, a etapa do Campeonato Nacional de Trial 4x4 em Mação foi um verdadeiro sucesso, com uma enorme lista de inscritos e público a condizer, a etapa de Mação afirma-se já como uma prova de referência dentro do calendário desportivo do Campeonato Nacional de Trial 4x4 e o MACTT Clube TT de Mação como um clube exemplar. A pista, no local do costume, foi completamente renovada e surpreendeu as equipes. Pedro Costa foi o vencedor da terceira etapa do Campeonato Nacional de Trial 4x4. Depois de ter estreado o novo carro na etapa anteriores, o campeão em título da classe Xtreme impôs um ritmo muito forte e completou 22 voltas à pista. Ao ter vencido, em termos gerais, foi obviamente o melhor da sua categoria, a Super Pronto. Correu bem, este carro foi construído com o material do carro que a gente já tinha e acho que está para ganhar corrida, acho que está preparado para isso, está a correr bem. E dentro da pista, como é que foram as 3 horas de resistência, Pedro? Cansativas. A pista estava muito andadeira, embora nós estivéssemos a massacrar o carro, estávamos a meter guincho em dois obstáculos para não massacrar o carro, poupar o material. Mas correu bem, andámos a primeira hora, andámos muito vagar, depois começámos a acelerar um bocado o ritmo e pronto, chegámos aos lugares da frente, não parámos de ver nenhuma, o carro não teve avarias, nós também não, correu bem. Depois de 3 provas, Rui Querido segue na frente da classificação geral, com mais 17 pontos do que o segundo classificado. Floriano Maia regressou ao Campeonato Nacional em Mação e venceu a classe Xtreme. Completou as mesmas 19 voltas à pista de Pedro Alves, mas gastou menos 2 minutos e 33 segundos. A pista estava um bocadinho dura, concorrência forte, o carro hoje portou-se bem e ganhámos. O ano passado achei aqui muito a desejar, o carro no prólogo partiu o grupo cónico, partiu a boa direção e regressei para compensar. Quando estão cumpridas 3 provas, António Calçada continua na frente da classificação da Xtreme, mas agora com menos vantagem tem mais 4 pontos do que Pedro Alves. Na categoria Proto, Rui Rocha fez a festa depois de 3 horas muito exigentes e de alguns azares nas provas anteriores. Os irmãos de Aroca venceram o ouro da classe Proto em Mação. Completaram 22 voltas, mais uma do que Flávio Gomes e António Henriques, que completam os restantes lugares do pódio. Vai ficar para sempre na nossa memória. Já andávamos há muito tempo a lutar por isto. Tivemos alguns azares nas provas anteriores, mas chegou o nosso dia. Os problemas que ao longo das últimas duas provas tivemos foram resolvidos. O carro agora está a 5 estrelas. Depois da etapa de Mação, Rui Querido lidera a classificação da classe Proto com 49 pontos, seguido de Álvaro Alves com 42 e Rui Rocha com 41. Ao vencer em termos gerais, Pedro Costa venceu também a classe Super Proto. Nas contas do campeonato, Luís Jorge sai de Mação na liderança da classe. Tem agora 49 pontos, mais 3 do que Cláudio Ferreira. Depois de 2 horas de resistência, João Fernandes venceu na classe de promoção. O campeão em título da categoria computou 21 voltas à pista, mais uma do que João Vicente. Com esta vitória, João Fernandes soma vantagem. É agora líder isolado da promoção, com 4 pontos de vantagem. Hoje foi muito exigente nossa, foi toda a prova sempre a andar. Muito. Tivemos um pequeno calço, tivemos um furo, mas correu bem. Foi o único problema mecânico? Sim, hoje foi. Hoje foi só o furo que tivemos. As 2 horas acabaram por correr bem, a pista estava bem montada, estavam bastante simples, estavam as ligações muito duras, em que se tinha que poupar um bocadinho a mecânica do carro. Nós conseguimos gerir isso durante a primeira hora. Andámos na frente e conseguimos gerir o andamento do adversário. Estávamos mesmo a gerir o andamento quando tivemos o percalço de um furo e nos ia validando a vitória da prova. Na classe, o TV Buggy, em 3 provas, houve 3 vencedores distintos. Em Mação, foi a vez de Daniel Duque subir ao lugar mais alto do pódio. Completou 16 voltas à pista, mais 5 do que Domingos de Inís. O ouro de Mação vale também a liderança da classe. A Daniel Duque soma agora 54 pontos, mais 2 do que Domingos de Inís. O Campeonato Nacional de Trial 4x4 regressa aos trilhos no fim de semana de 3 e 4 de junho em Gondomars, a capital europeia do desporto, 2017. O Campeonato Nacional de Trial 4x4 regressa aos trilhos no fim de semana.